Olá amigos, no vídeo comparei o desenvolvimento da couve conduzido no vaso, em relação ao desenvolvimento no chão. Primeiramente selecionei um ramo com tamanho de 20 cm de comprimento. Retirei todas as folhas para facilitar o enraizamento. Utilizei um galão de água de 20 litros como vaso. Na produção do substrato foi adicionado uma parte de humus de minhoca e duas partes de solo agiloso. Esse substrato será bem fértil e drenante. Adicionei um pouco de humus na superfície do substrato. A estaca de couve deve ser inserida no solo a 7 cm de profundidade. Adicionei folha seca na superfície para reduzir a evaporação de água no solo. A irrigação deve ser realizada diariamente. 30 de maio de 2024 15 de junho de 2024 Passaram 16 dias 22 de junho de 2024 Passaram 23 dias 7 de julho de 2024 Passaram 38 dias Primeira adubação com humus de minhoca Preparo de novos vasos 13 de julho de 2024 Passaram 44 dias 3 de agosto de 2024 Passaram 65 dias Mas essa estaca deu certo Essa estaca deu certo Está crescendo bem Essa outra nem tanto A aplicação de caldo de óleo de lim A 0,5% Quarta estaquia realizada no vaso 11 de agosto de 2024 25 de agosto de 2024 Passaram 87 dias Passaram 87 dias Essas são a segunda e terceira estaca plantadas O período de frio ajuda no desenvolvimento dessa cultura Essa é a primeira estaca plantada Primeira colheita realizada após 87 dias do plantio da estaca Para não prejudicar o seu desenvolvimento, recomenda-se deixar sempre quatro folhas 1 de setembro de 2024 Passaram 94 dias Foi aplicado 150 gramas de humus por planta cada 30 dias 5 de outubro de 2024 Passaram 128 dias A falta de espaço para o crescimento das raízes causa lentidão no crescimento da planta Essa paralisação do crescimento é gerada pela produção de ácido abcísico pelas raízes decorrente do contato da raiz com a parede do vaso O ácido abcísico atua como sinal químico enviado das raízes para a parte aérea Paralisando seu crescimento O menor porte da planta provocado pelo vaso é análogo ao que ocorre em áreas rochosas Por isso que no cultivo do bonsai é feita a poda das raízes quando se deseja o crescimento da planta 10 de novembro de 2024 Passaram 164 dias Quase seis meses A planta desenvolveu apenas em altura e não teve um crescimento do caulo e folhas Essa planta apresentava mais de 1,2 metros de altura Agora vamos comparar o desenvolvimento da couve no campo Para essa condição de plantio recomenda-se a produção de mudas Utilizei as estacas de couve manteiga com 20 centímetros de comprimento A irrigação foi realizada diariamente 26 de fevereiro de 2025 22 de março de 2025 Passaram 24 dias do plantio 30 de março de 2025 Passaram 32 dias Essas plantas tem cinco folhas Pode se plantar no campo A planta do fundo produzir antes da filmagem Que vou utilizar também Vou preparar o canteiro para o plantio Arando a terra a camada de solo de 20 centímetros Com esse equipamento permite-se a completa descompactação do solo Adotei um espaçamento de 50 centímetros entre plantas Está com bom enraizamento No plantio deve-se apertar bem o solo Para auxiliar no pegamento da muda Foi instalado um sistema de irrigação por gotejamento Para reduzir as perdas de água por evaporação Foi aplicada uma camada de folhas 30 de março de 2025 Passaram 32 dias 21 de abril de 2025 Passaram 54 dias 27 de abril de 2025 Passaram 60 dias 18 de maio de 2025 Passaram 80 dias 1 de junho de 2025 Passaram 95 dias Primeira colheita realizada Está produzindo folhas gigantes Essa é a condição após a colheita das folhas Deixei pelo menos 4 folhas grandes por pé de couve 6 de julho de 2025 Passaram 130 dias No período do inverno A couve desenvolve-se bem Mas sofre muito ataque da lagarta da traça A praga causa furos em folhas novas Que com o crescimento das folhas Torna-se gigantes No controle utilizo 15 ml de detergente Mais 15 ml de vinagre Para cada litro de água Aplico um grande volume de cauda Na região da brotação da couve A lagarta da traça fica escondida na folha nova 21 de julho de 2025 Passaram 145 dias A planta é muito mais compacta na emissão das folhas Ao contrário do vaso em que a planta ficou muito encholada Essa planta do vaso tem 164 dias de vida Apresenta caule fino e entre nó alongado Essa planta do campo é da mesma idade Está com um porte muito mais robusto As plantas apresentam cerca de 1 metro a 1,2 metro de altura Portanto, para o melhor desenvolvimento da couve É recomendável a utilização de vasos de grande dimensão Esse vaso tem a dimensão de 60 por 40 por 40 centímetros Apresentando um volume de 96 litros Para esse volume não houve restrição Para o desenvolvimento da couve-manteiga Apresentando um porte semelhante ao do campo Muito obrigado pela atenção Qualquer dúvida é só escrever nos comentários Abraços